Não subia ao palco com os Beatles, mas foi George Martin quem lhes elevou o talento e a carreira à escala mundial. O produtor da mítica banda, de quem Paul McCartney disse ter direito ao título de quinto Beatle, morreu aos 90 anos. Ringo Starr deu a notícia através do Twitter e do mundo da música ou da política, a tristeza expressada sucede-se. Nomes como Quincy Jones, Boy George ou Lenny Kravitz juntam-se ao luto do primeiro-ministro britânico, David Cameron. Martin começou a trabalhar nos estúdios de Abbey Road em 1951 e foi o seu apurado ouvido que vibrou com o potencial dos quatro lendários músicos. Assinou com eles, catapultou-os para a fama. Penso que era uma pessoa de bastidores. Nunca foi particularmente proeminente com os Beatles, mas estava sempre por trás deles, estava sempre lá. Tenho a certeza de que eles estariam conseguido de qualquer modo, mas ele era parte integral do sucesso deles. Numa carreira de sete décadas, teve mais de 50 discos em primeiro lugar nos Estados Unidos e no Reino Unido. Ganhou seis Grammys e foi armado cavaleiro pela rainha. Junto de outras estrelas agora, a ajuda de George Martin à música fica para sempre.